E aí 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 Então, vamos te ver Então, vamos te ver E aí esse é o caso que eu nem pra ho eu vou usar essa internet é uma coisa é uma coisa é uma coisa é uma coisa o o o o o o a o 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